Olá, boa noite, internauta do nosso site Web Euclides. Estamos aqui ao vivo, direto do bairro Bela Vista. Gente, estamos aqui com uma senhora que está com uma situação realmente muito difícil. A gente sabe que não é fácil, principalmente em nosso país, com essa pandemia, as pessoas sempre, principalmente a situação aqui no nosso Nordeste, aí é que a coisa fica mais feia ainda. Gente, vamos conversar com ela aqui, ela vai contar um pouquinho da sua situação e a gente, desde já, peço para você compartilhar esse vídeo para a gente tentar ajudá-la. É o nosso site Web Euclides, estendendo a mão a quem mais precisa. Então vamos lá. Só virar a câmera aqui. Ok. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome mesmo? Marileide. Marileide, é verdade que você está sem condições de pagar o aluguel e que a proprietária da casa pediu a casa e você, se não encontrar um outro local, praticamente vai ficar na rua. É verdade. É verdade. Se não tiver ajuda de meus amigos, vou ficar na rua com as crianças. Três crianças pequenas. Você tem três crianças. Uma está aqui, né? Deitadinha ali, pronto. Entendeu? Está na cama e outra está caindo. No caso, você chamou a gente para a gente vir, você estaria precisando de quê? É, o leite, fralda. O mesmo, mesmo que eu estou precisando mais de leite e fralda, alimenta, assim. Porque eu cozido no fogo de lenha, estou sem gás, aí devem ir no aluguel. Não tenho como ir mesmo. Estou fazendo esse apelo de coração, para quem puder me ajudar, me ajudar mesmo, de coração mesmo. Qual a sua renda? A minha renda é R$300,00. R$300,00. É, eu tirava o Bolsa Família, era R$400,00. Aí agora ficou o auxílio. É R$300,00 por mês todo, para remédio, para aluguel, para tudo. Aí, quando eu pago o aluguel, eu não como nem que eu pago o remédio do meu filho. Aí, esses dias, estou com o aluguel atrasado, e a mulher quer a casa, e eu estou na pior. Então, gente, essa é a situação dela, está precisando, sei que pode nos ajudar, entre em contato com a gente. Agora, o pior é a questão do seguinte, um exemplo, você paga aluguel. Quanto você paga de aluguel aqui? É, R$200,00. Aluguel, e R$30,00 de água, e R$60,00 de luz. Realmente, o dinheiro que você ganha, só dá para pagar o aluguel. Então, realmente é um milagre estar sobrevivendo, né? Eu sobrevivo mesmo, a ajuda de meus vizinhos, meus colegas, que sempre me dão um alimento, alguma coisa. Porque, se não, eu já passei aqui na cidade, que só sabe Deus e eu, o que eu passo aqui nessa casa. Deixa eu te perguntar, a gente sabe que vai sair umas casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Você está cadastrada nessas casas? Não. Já foi na secretaria para cadastrar, falar a sua situação, que você está sem trabalho, não tem condições de estar pagando aluguel, tem três filhos? Não, elas estevam aqui, fizeram pergunta, mas elas vieram aqui, e quando eu cheguei do hospital, foi fazer quatro meses. E pediu uns documentos, causaram tudo, mas até hoje não deu resultado de nada. Quatro meses, o menino fez cinco meses hoje, foi? Cinco meses hoje, até hoje não deu resposta, não deu nada. Então, o pessoal já veio aqui, pegou o seu nome, Deus ajude, quem sabe que não saia uma casa daquela, para você já ia ajudar bastante, né? Ah, Mário, Deus ajudasse, meu pai. Então, de momento, o que você mais precisa, são de alimentos, fraldas para a criança, é isso? É, o leite, os dois meninos tomam leite, um toma o ninho, um da lata, o menor e o mais grandinho toma o CCE. E o que você vai fazer se a dona pedir a casa? Eu não sei, não sei, estou aí nas mãos de Deus, não sei, não sei mesmo, porque eu não tenho para onde ir pagar nenhum, não sei não. A verdade é essa a realidade do nosso país, né gente? Essa a realidade do nosso país, um país sem emprego, pessoas passando nessa cidade, a gente aqui fazendo nosso trabalho, tentando ajudar. Se você tiver como ajudar, entre em contato com o nosso site, se você puder dar uma cesta, tudo é bem-vindo, né? Tudo, qualquer coisa que vim é bem-vindo, qualquer coisa, qualquer ajuda, quem não puder ajudar com um monte, ajuda com um pouco, qualquer ajuda serve, é bem-vindo. E no caso, você está cozinhando no fogão a lenha, é isso? É, no fogão a lenha, porque em três meses que eu troquei o bujão, aí eu troquei fiado, aí quando eu troco fiado em dois meses, aí quando eu recebo, já pago o que está fiado e já fica outro, aí não posso trocar. Tem como você mostrar o fogão lá? Tem, vamos lá. Vamos mostrar o fogão ali, gente? Está até aceso ainda. Pronto, vamos aqui mostrar. A senhora passando realmente por problemas, né? Darlan Santos, ela, Bela Vista, viu? Viu, Darlan? Olha só aqui a situação, realmente, ela cozinha aqui mesmo no fogão a lenha, né? Deixa eu só acender aqui um pouquinho a luz. Olha aí, gente, realmente, não é... A gente vai em cima do fato, né, gente? Não adianta a gente estar falando, né? Realmente, cozinhando aqui mesmo, realmente. Aqui não tem alimento, como você pode estar vendo, né? Então, realmente, você vendo essa situação, esse é o nosso Brasil, onde políticos têm todos os privilégios e o povo mais carente realmente passando por necessidade. E você acompanhando ao vivo, olha só a realidade do Brasil, né, gente? Você vê políticos, né? Todo mundo aí, tem gente aí que ganha 50 mil. Eu já vi gente aí dizer que ganha 200 mil, né, funcionário público, né? Realmente, uma situação muito complicada. Não é fácil. É o país que vivemos, né? Então, você acompanhando aqui ao vivo, realmente, quase que caiu aqui. O fogão até tem, né? É, tem o fogão, mas... Mas, infelizmente... É, realmente, a situação, viu, gente? Não é fácil não mesmo, né? Realmente, a geladeira, realmente, é... Tá difícil mesmo a situação. É, o apelo dela, realmente, é de cortar o coração mesmo. Se você puder ajudar em contato com o nosso site, e se quiser vir trazer aqui na casa dela, pode vir, né? O leite, realmente, acabou aqui mesmo. Não tem mesmo. Então, a gente aqui, assim, a gente vem... Não é nada de... É, realmente, tudo que ela tá falando aqui, realmente, é a pura verdade, né, gente? Não tá querendo enganar ninguém. Foi uma mulher trouxionte, a vizinha minha... Trouxionte, né? Foi, ela trouxionte, né? Fazer um cuscuz, né? Foi, chamou e foi buscar esses alimentos. Foi ajuda mesmo. Deu ajuda ontem, Ana? Foi, ela deu ontem ajuda. Aí, graças a Deus, já dá pra fazer um cuscuz, né? Já dá, aí a Maria caminha... Mas mistura, pelo que eu vi ali, não tem, né? Não tem, não tem. Com os preços da carne que tá, realmente, não é fácil, né? Então, gente, a gente mostrando pra vocês aqui, ao vivo, essa situação, aqui o menino dormindo, né? Criança... Não tem um guarda-roupa aí. É, situação realmente... Mas Deus, quem sabe, né? Vai preparar tudo. Então, você que quiser ajudar, pode entrar em contato aqui pelo nosso site Web Euclides. A gente vem trazer até ela aqui. Oi, que se você quiser vir fazer uma visita, pode vir que será bem recebido, né? Bem recebido. Pode vir. Quem quiser pode vir, que é bem recebido aqui, com todo o coração, pra ver. Gente, é isso aí. O que a gente... A nossa parte a gente já fez. Então, se você não tiver condições, você pode compartilhar o vídeo, viu? Aqui o Edivan Reis diz o seguinte, boa noite, como faço para estar ajudando? Você pode entrar em contato com o nosso site, o WhatsApp é 9999-6925. Que aí, se você quiser vir trazer aqui na casa dela, ou quiser entregar o nosso site, a gente traz aqui pra ela. Podem estar em contato aí pelo nosso site. Vem aqui, mostra aqui pra gente ver aqui a sua geladeira. Realmente, gente, é de cortar o coração, realmente. Olha só, gente. Olha aí, realmente, hoje é segunda-feira. Geralmente, as pessoas... Eu sou de família carente, claro, né? Fui. Graças a Deus, Deus me deu mais uma condições. Mas, realmente, isso daqui, geralmente acontece na sexta-feira, né? Uhum, certeza. Que o nosso povo aqui, realmente, faz a feira no sábado, né? Uhum. Eu compro, assim, uma mostura em mês e mês, quando recebo, assim, uns 300 reais, acho que eu sempre divido ali, compro um frango, aí pronto. Passou dali, não tenho condição de comprar mais. Como? Então, no caso, você só come uma misturinha no final do mês. No final do mês, é. Nem sempre, né? Nem sempre, porque não dá. Quando eu for pagar a luz, a água, aqui, vou pagar o bujão que eu pego fiado, o remédio do menino, aí pronto, não fico sem nada. Aí, o mês vai acumulando, porque não tem como. Não tem 300 reais, não tem como. A pessoa falando só acredita vendo, né? Só acredita vendo, né? Por isso que eu falo, quem quiser vir ver, venha, porque vê a realidade, né? É, realmente. É, eu falo pra vir ver. Muito, muito, realmente, muito triste mesmo, essa situação. Realmente, uma situação, realmente, viu gente, que ninguém merece passar por isso. É um país tão rico como o nosso. A Ivanice diz o seguinte, O Fernando, cadê os políticos? Tudo sumiu, nenhum pra ajudar, só Deus mesmo. Ivanice Jesus, Jesus tem misericórdia. É, a nossa amiga Edilane Reis, é, que triste, Senhor, que Deus abençoe ela. Então, gente, a gente mostrando essa situação, pois, então você pode ajudar aqui. Se você não tiver condições, né, você pode dar um quilo de arroz, pode ir juntando aí. A gente pega, se você, né, viu, preste bem atenção, é, não tiver, compartilha o vídeo nos grupos de venda, e todos os grupos, pra gente tentar ajudar ela. Veja a situação, gente, da geladeira dela, e ela realmente tá precisando, tá necessitada. Olha só, o lugar onde ela fica, realmente, situação precária, né, ninguém vive aqui porque quer, né? Porque quer, não. Eu vivo aqui porque não tenho bonito, vivo obrigada, e agora vou ter que sair, não sabe Deus pra onde. Realmente, é uma situação muito triste. Ela convidou o nosso site para vir aqui, e realmente é essa a situação. Se você puder ajudar, ajude, entre em contato com o nosso site, aqui, pra gente ajudar, viu? Então, é isso aí, gente, a gente já filmou, então você pode estar em contato pelo nosso site, webuclides.com, pelo telefone, 9999-6925. Se você puder ajudar, ajude, fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, aqui no nosso site webuclides. Nosso site é assim, a gente, vamos tentar ajudar, né? Vamos tentar ajudar, eu sei. A galera boa aqui da webuclides, e até quem não segue, né? Esse vídeo, com certeza, vai ser aí compartilhado. Eu quero que você compartilhe, ajude aí, bastante, pra gente tentar ajudar essa senhora que está passando realmente por necessidade. Webuclides.com, muito obrigado pela participação de todos vocês, e eu peço que você compartilhe o nosso vídeo. A Adriana Maria diz o seguinte, muito triste. Eliane Matos Reis, por que o prefeito não entrega os apartamentos? É a pergunta. Vamos aqui, antes de encerrar, você falou, calma aí, deixa eu mudar aqui a câmera. Você falou que vieram alguém cadastrar o seu nome, por isso que eu até falei, os apartamentos, você não pode ficar de fora, né? Mesmo que seja distante um pouco da cidade, mas fica aqui, né? A nossa reivindicação para que você ganhe um daqueles apartamentos e saia do aluguel. Aham, com certeza. Mas se Jesus ajudasse que eu ganhasse um, a Maria era muito feliz. O que é meu mesmo, pra não estar um tempo aqui, outro tempo lá com esse filho pequeno. Agora, o que eu mais acho interessante é o seguinte, eu conheço pessoas que têm duas casas morando no Minha Casa Minha Vida, e uma senhora dessa com três filhos pagando aluguel sem condições, ganhando 300 reais. Olha, eu também, eu também, eu trabalhava de mototáxi, não tinha casa. Depois Deus me abençoou, eu comprei a minha casa, e se vier me dar casa, hoje eu não quero. Tem que dar pras pessoas que precisam. E a gente vê pessoas morando no Minha Casa Minha Vida, e tem duas casas. É, isso mesmo que você tá ouvindo, a senhora tá ouvindo aqui. Fica aqui o desabafo. Tem gente que tem duas casas, e uma senhora dessa, sem nenhuma casa, né? E aí fica difícil, né? Aí fica difícil. É, será que você tem coração que tem duas casas? Será que tu tem coração? Será que uma senhora dessa ganha 300 reais? Vem aqui de novo aqui, porque agora eu fui revoltado. Veio a geladeira dela, e você com duas casas aí no Minha Casa Minha Vida. E você com duas casas no Minha Casa Minha Vida, essa senhora aqui, ó, sem condições de nada, ganha 300 reais, tá com o aluguel atrasado, com o aluguel atrasado, preste bem atenção, hein? E vai ser expulsa disso aqui, porque não tem condição. Como é que você vai viver com 300 reais? E tem gente, hein, Euclides da Cunha, com duas casas no Minha Casa Minha Vida. É um verdadeiro absurdo isso. Isso, isso realmente, você não tem coração, você que tem duas casas aí, né? Porque essa senhora com três filhos, com três filhos, e não tem onde morar. Não tem onde morar, porque daqui, por dia 30, por dia 1º, é pra eu entregar. E aí eu não tenho pra onde ir, não tenho mesmo, não tenho mesmo pra onde ir, não sei o que, eu não dormo de noite. Como é que dorme, gente? Como é que a pessoa vai dormir? A pessoa que não tem nada na geladeira, a pessoa que ganha 300 reais cozinhando ali num fogão a lenha, viu? Fogão até tem, né? Mas, infelizmente, não tem condições para comprar o gás, né? Gás de 100 reais, né? 100 reais hoje, né? O gás aqui na nossa cidade. É isso aí, gente. Espero que você compartilhe o vídeo e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.